Olá pessoal, então, hoje estamos aqui com mais um vídeo e hoje vamos restaurar um candelheiro que eu achei assim como está. É um candelheiro de pé alto, aparentemente está estimado. Vou pintá-lo também, precisa de uma ficha. Não reparem na bagunça, porque eu ando em arrumações e ainda não terminei. Tenho vídeos para o canal para fazer e coisas do género, então com o tempo vamos lá. Então, temos esta ficha para meter, que vamos colocar, está aqui. A nossa lâmpada para fazer o teste e as latas de spray para pintar. São restos de lata que tenho aqui que vamos acabar para pintar. Mas pronto, eu vou pintá-lo todo preto. Tem aqui o abajur que vinha com ele, mas eu não quero este. Vou aproveitar a estrutura e o resto vou deitar fora. A estrutura está boa, o resto não gostei. Não gostei do abajur, então vai para o lixo. Achei outro abajur, neste estado. Sem ferrugem, sem machucar, não está sujo. Ok, sim neste estado. E então, vamos lá então começar com o nosso restauro. Vou aqui abrir a nossa ficha. Vamos ver se o candeeiro trabalha, primeiro de tudo. e só depois é que vamos tirar. Vamos começar a pintar e meter o abajur novo. primeiro quero saber se... Ora bem, então colocamos aqui o nosso fio. Vamos tirar a cinta que prende o fio. Vou aliviar só aqui um bocadinho. Para prendermos o nosso fio depois. Vamos aqui aliviar os parafusos da nossa comada. A ver se os fios já entram. Vou aliviar mais um bocadinho. Pessoal, não se esqueçam. Não se esqueçam de subscrever o canal. De comentarem. Fazerem like. Compartilhem. Sempre ajudam. Outras pessoas a acessarem o meu canal. Ajudam-me a mim. Dar aquele incentivo. Ok. Já comprei. O alicate novo. Comprei um alicate novo. Com o outro já estava. A marca não interessa. O interesse é que corte. A mim não me interessa a marca. A marca não me patrocina. Não me querem saber de mim para nada. Por isso a minha interessa é meio que corte. Se entretanto a marca vier a patrocinar-me. E aí já estamos a falar de outra coisa. Por isso. Está bem. E aqui. Só descarnar aqui um bocadinho o fio. O teste aqui não está. Pronto. Cheque aqui um bocadinho o rádio. Então vamos lá fazer as nossas ligações. E fazermos o nosso teste. E como eu estava a dizer. Não se esqueçam de fazer like. Comentem no vídeo. Subscrevam-se. Compartilhem. Comentem. O que é que devia melhorar. O que é que vocês acham. Eu trago um bocadinho do que aparece. Desde microondas. A candeeiros. A torradeiras. A exaustores. A o que aparecer. Eu trabalho com um bocadinho de tudo. Um bocadinho de bricolagem. Um bocadinho de trabalhos com madeira. Um bocadinho de eletricidade. Um bocadinho de eletrónica. Não sei. E por aí vai. O meu canal é variado. Não estou focado numa coisa só. Porque não dá. Não dá para fazer só uma coisa. Eu tenho muita coisa que faço. E que gosto. E então. Então. É difícil. Me focar só numa coisa. Então. Já terminamos aqui de pôr o nosso fio. Vamos só fechar aqui a cinta. e fechar a nossa tomada. Para que possamos fazer o teste. Agora só para afusar aqui. Tomarem então os plásticos. Puxar lá bem. Para que não haja problemas. Então. Esta tomada está posta. Vamos aqui meter a lâmpada. Vou desligar. Vou desligar aqui. Um bocadinho. Não vou desligar nada. Porque depois vocês não vêem. Um bocadinho. E aí está. Vão ver. A nossa. O nosso candelheiro a funcionar. Ok. Então quer dizer que. O nosso candelheiro está bom. Está bom. Vamos tirar a lâmpada. Vamos tirar a lâmpada. Vamos tirar a lâmpada. E vamos passar então. A pintura. Vou só passar aqui uma vassoura. Para tirar o pó. Ok. E vamos passar então. A pintura. Vocês daí veem. Vem. Ok. Vamos lá. Bem, esta lata parece que já acabou. Esta já foi. Esta era preto. Vamos lá ver o que é que eu tenho por aqui de preto e preto brilhante. Vamos lá ver. Vamos lá. 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 Estão a ver como está a ficar, então vou-vos dizer uma coisa, tudo o que está aqui foi achado. Quando o dinheiro foi achado as latas tintas foram achadas com restos para vocês verem. Aproveitar que os outros deitam fora e fica uma decoração impecável. Tudo achado, eu não gastei um centimo, só gastei na tomada um euro. É um euro cada uma. Como vocês verem, restos de tinta. Já pintei quase tudo. Vou deixar secar agora para dar uns retoques finais lá no fundo. E dar aqui mais uns retoques nela. Mas para vocês verem está pintado a quase 100%. Agora, há de levar este abajur, aqui. Assim. E para vocês verem a diferença do candeeiro que era e para o candeeiro que está. Ok? Vou só dar aqui mais uns retoques, se eu pronto com esta lata consigo. Vou colocar aqui um bocadinho. Vem ver se com a outra ainda consigo. O que é que vocês me dizem? Eu gostei. Bastante. Estas duas latas estão gastas. E é isto, pessoal. Um candeeiro. Vou puxar mais para aqui para vocês verem. Candeeiro que vocês podem ver. Demorou pouco tempo. Meter uma ficha. Experimentar com uma lâmpada. Pintar. Ainda não está acabado. Vou deixar de secar. Mas vou meter o abajur para vocês verem. que vai ficar impecável. Tudo achado. O candeeiro foi achado. O abajur foi achado também. Está aqui um candeeiro que é um espetáculo. Pessoal. Só falta dar uns retoques. O candeeiro vai ficar assim. Espero que tenham gostado deste vídeo. E façam como eu. Se tiverem um bocadinho de inspiração. De gosto. Quererem decorar a vossa casa. Ou venderem. Eu posso tanto vender o artigo. Como meter o artigo em casa. Está impecável. Como vocês veem. As latas foram achadas. O abajur foi achado. O candeeiro foi achado. Só gastei um euro. E tenho um candeeiro em casa. Mão de obra. Zero. Tudo de borra. Pessoal. Não se esqueçam. Façam like. Subscrevam-se. Ativem o sino. Comentem. Compartilhem. Deem aquela força. Este vídeo. Está. O máximo. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. E fui.